Como minimizar que a sua mãe narcisista sugue suas energias, você que trabalha com ela ou mora com ela, é possível diminuir essa sugada de energia? A sensação é essa, né queridos? Nossa, ficamos enfraquecidos, fracos, dá um desânimo, dá um mal estar, dá uma sensação extra de cansaço. Por que a gente está sempre cansado quando estamos aí perto da mãe narcisista? Elas sugam as energias? Elas são vampiras? Bom, parece ser algo de energias, vampiros, né? Mas tem um motivo que é explicado pela ciência, tá? Quando a gente fala em mãe narcisista sugar as energias de vampirismo, é uma simbologia, tá gente? Parece que eles sugam as nossas energias, porque ficamos cansados, mal dispostos, ficamos com uma sensação de que o corpo está esgotado. Essa é a sensação quando estamos perto deles, né? E tem um motivo fisiológico, e não é energia, energia não, é uma simbologia. O que acontece? Quando você está perto de pessoas narcisistas e psicopatas, você vai estar sempre ansioso, porque eles causam ansiedade. Você vai estar sempre com medo, e o medo é estressor no corpo. Quando você está com medo, você tem toda uma fisiologia endócrino e fisiológica, neurológica, de endorfina, dopamina, vários neurotransmissores e hormônios que vão modificar a biologia do seu corpo. Se você está com medo, o que você vai fazer? Congelar, lutar, fugir, é reação, reação fisiológica. E para essa reação acontecer, tem que mudar a biologia do seu corpo. E aí é que está. Mudando a fisiologia no seu corpo de medo, por exemplo, vai vir depois o que é o cansaço. Você está se preparando para lutar, fugir ou congelar. Resposta traumática. Seu corpo vai reagir de forma correspondente com o seu medo. Estresse. Elas causam estresse também. Mães narcisistas são eventos estressores. Você está com estresse porque você está com medo, você está com estresse porque você está ansioso, e você está com estresse porque elas estressam as pessoas mesmo. Elas conseguem tirar qualquer um do sério, elas estão sempre irritando os filhos. O que acontece? Quando você está estressado, você cansa. Eu estou aqui falando de três coisas só. A lista é extensa dos motivos pelos quais você fica cansado perto deles. Tem resposta traumática, estresse pós-traumático complexo, os traumas em si, os gatilhos que elas ativam dos traumas, tudo isso é um caldeirão de sucção de energia. Energia propriamente dita? Não, né? Não trabalho com física quântica, nem entendo nada disso, tá, gente? O negócio aqui é ciência. Eu sou psicanalista clínica, mas tudo que eu falo aqui ou é com algum artigo científico, e quando não é assim, quando eu tenho dúvidas ou quando eu falo, ah, isso é uma opinião minha, eu falo, isso é uma opinião minha, nunca vi nenhum artigo científico, nada disso. Sou adepta da ciência. Por mais que seja psicanalista clínica, sou adepta da ciência, e as coisas que eu passo aqui sempre têm fontes com respaldo científico, né? Então, quando falo vampirismo, sugar energias, mas estou falando de energia quântica, não sei nem se é assim que fala. Estou falando de seu corpo biologicamente dizendo que você está cansado por motivos óbvios, ou deveriam ser óbvios, né? Os narcisistas, eles cansam a gente, eles adoecem a gente, oxida as nossas células, eles têm essa capacidade estressora tão alta que oxida as nossas células, nós adoecemos de fato, por isso estamos sempre cansados perto deles. E eles sugam também o nosso tempo. A mãe narcisista está sempre pedindo alguma coisa, você está sempre resolvendo o B.O. da mãe narcisista. Você vai se sentir cansado e sugado. Entende primeiro que isso não é nada quântico, nada... Não. Estou falando aqui de cansaço, de conviver com a mãe narcisista. É possível diminuir isso? Ou mesmo você estava esperando que eu falasse, acenda um incenso, né? Afinal, estamos falando de vampiro, né? Acenda um incenso. Faça uma reza. Não que isso não vá te ajudar, o incenso não vá, talvez, auxilie. Mas não é a proposta do meu vídeo falar sobre ametista, né? Põe umas ametistas na cabeça, assim, ó, quando estiver perto da mãe narcisista, não. A melhor forma de diminuir esse cansaço, esse abuso, né? Esse cansaço do abuso é diminuir o estresse, gente. Não tem outra forma. Não tem. Tomar sol, porque você precisa de vitamina D, para que seu sistema imune funcione bem, para que a sua captação de serotonina fique bacana, para que seus hormônios funcionem e sejam ali alimento dos seus neurotransmissores e você não cair numa depressão, por exemplo. Então, tomar sol é muito importante. Porque não vai te trazer a energia cósmica do além para você combater o vampirismo. Não, vai te trazer energia vital mesmo, porque você precisa de vitamina D para sobreviver. Então, tomar sol todos os dias é importante, de 5 a 20 minutos por dia. Praticar atividade física vai te auxiliar também para diminuir esse estresse, para te trazer ânimo e energia nessa sucção aí, né? De traumas, abusos e as consequências disso. Fazer terapia. Não poderia deixar de falar com um psicoterapeuta. É importante você fazer psicoterapia. E também a atividade física, como eu falei. Isso tudo vai ajudar a diminuir esses impactos do estresse. Existem outras formas também, como a meditação. Para diminuir o estresse, existem achados científicos onde a meditação e o yoga diminuem o estresse. Lembre-se, você precisa diminuir o estresse para diminuir esse vampirismo deles. Por quê? O evento estressor são eles. Eles estão ali sugando suas energias, deixando você apático com o estresse. Você tem que se levantar como uma linda flor de lótus se libertando desse estresse. Descansando, dormindo melhor, que é um grande problema do sobrevivente. Quem não dorme bem, levanta a mão, deixa aí nos comentários. Ou quem não dorme o suficiente. Vou deixar uma dica de um livro que se chama Por Que Dormimos? Leia esse livro, Por Que Dormimos. Você vai entender por que você precisa de dormir melhor. Então, durma bem, se alimente adequadamente, tome sol, faça atividade física, faça psicoterapia, faça meditação, diminua seu estresse para que você consiga recompor suas energias para sair do cativeiro, você que está no cativeiro. Não se entregue a esse cansaço. Não se entregue. Cuide de você. Auto-maternagem também é cuidar disso. Também é arranjar formas de diminuir o estresse para combater esse vampirismo. Isso também é auto-maternagem. Eu sei que eu fiquei devendo conteúdos de auto-maternagem para vocês. Prometo que no próximo mês vou trazer esses conteúdos. Eu não esqueci, tá, gente? Mas minha vida virou de cabeça para baixo nos últimos tempos e eu tive que dedicar meu tempo a outras coisas, como, por exemplo, a saúde. Tá, gente? Passei e estou passando por alguns problemas de saúde, mas sobrevivi e estou sobrevivendo. Mas o meu tempo ficou bem bagunçado, mas mês que vem prometo que vou trazer conteúdos voltados para a auto-maternagem. Prometo. Tá bem? Então, pensem nisso. O que eu estou fazendo? O que eu estou botando para dentro de mim de alimentos? Farmácia ou drogaria? Ou farmácia de Deus ou drogaria? O que é farmácia de Deus? Alimentos in natura, né? Desembalar menos, descascar mais. Remedinho direto da farmácia de Deus. Ou estou indo na drogaria? Lembra? Drogaria de drogas, para quem não sabe, né? Tá jogando droga para dentro? Só fast food? Hã? Tá dormindo bem? Porque se você não tá, querido, qualquer coisa que a mãe nasce, se te estressar, vai te sugar e você vai estar sempre cansado. Então, dormir bem é fundamental. Fazer atividade física, se alimentar bem. Cuide-se. Ninguém pode se cuidar. Pode te cuidar como você. Ninguém. Só você pode cuidar da sua saúde. Nem a pessoa que mais te ama no mundo consegue cuidar. Nem seu médico, bem intencionado, consegue cuidar da sua saúde, a não ser você mesmo. Então, cuide da sua saúde, que essa sensação de estar esgotado vai diminuir. Tome sol todos os dias. Ainda mais agora que estamos entrando na invernada. Tá bem, querido e querida? Ó, de olho em vocês, hein? Hum, não se entregue. Vai passar. Esse cansaço, esse desânimo vai passar. Se você tomar atitude, não vai ficar só pegar a ametista e botar assim, ó, na cabeça. Hã? Hã? Só assim, a ametista na cabeça. Hã? Hã? Não vai fazer um milagre, não. Hã? Não vai mesmo. Você tem que fazer atividade física, se alimentar bem, tomar sol, diminuir esse estresse, controlar esse estresse, principalmente dormir bem, repito. Aí sim as coisas vão começar a melhorar, mas depende de você. Então, ó, conte com você mesmo. Só você pode se salvar. Ninguém pode te salvar. Faça isso que eu garanto que esse sentimento, esses sintomas de sucção, de sugamento, sei lá, o nome energético da mãe narcisista vai passar. Acredita em mim. E bola pra frente. Andar pra frente, não pra trás. Não recue, avance no seu propósito de sair do cativeiro que você vai alcançar. Mas não deixe de se cuidar. Essencial. Já viu morto sair do cativeiro? Não tem como sair, né? Só se for no caixão. Se você não se cuidar, é o que acontece com a gente. Então depende também de você. Combinado? Queridos, últimos dias pra efetuar a compra do curso Como Superar Mais Narcisistas, cupom de desconto que embaixo nos comentários. Aproveite e espero que você consiga estar reescrevendo a sua história, estar saindo do cativeiro e ser feliz, que é isso que você merece. Aproveita pra me seguir no Instagram, Virginia.coz. Tô sempre abrindo caixinhas de perguntas, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.